Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje são os melhores momentos das partidas profissionais de CS que vocês tanto curtem. E lembrando, a BTS liberou as imagens pra trazer os melhores momentos o mais rápido possível pra vocês, queria agradecer a eles. E não se esquece, deixa o like e se inscreve aqui embaixo pra ajudar o canal. Vamos para o que interessa, são os melhores momentos, bora! Hoje da Molly, né? Teve um round do inferno ainda que a gente foi fazer a comunidade de fazer a Gaia Caverna no primeiro armado. Só pra sentir como foi o jogo dos caras, já furou três amiguinhos ali a Smoke, já saiu dando bala em todo mundo lá, caiu em dois segundos. Ali a gente falou, mano, vamos se ligar aí que o CS dos caras é isso aí, mano. Vai ter que guardar bomba e punir com bomba. Queria falar justamente também sobre esse começo que vocês estavam indo 4 a 0, depois vocês conseguiram também se restabilizar um pouco mais. Na verdade, no segundo mapa, ali na NUC, e aí eu queria saber como é que foi esse segundo mapa pra vocês também, porque vocês vieram de uma derrota que foi um pouquinho complexa no primeiro mapa, e depois vocês conseguiram se restabilizar muito melhor, chegar pra um terceiro mapa também, como é que foi? Então, a questão dos dois primeiros mapas é que a gente não ganhou nenhum pistol, se não me engano, acho que foi isso mesmo, a gente não ganhou nenhum pistol, e ainda mais na NUC, quando a gente ia ganhar, fazer uma economia, a gente tomou um round ali na A, na minha mesmo, entraram em casa, só que o que fez a gente voltar foi um eco seco, a gente cresceu logo em seguida e conseguiu fazer a economia, conseguiu estabilizar ali melhor. Então, essa questão do pistol foi forte, e na Inferno a gente conseguiu converter bem. Peguei de olho, tá de MP9 em mãos, vem pressão em cima do Arte, já levou ele, que isso? Garante o abate do Yuri também, e começa a se olhar sozinho, percebeu que o relógio tá curto, 15 segundos, Xelo derruba o primeiro, Salazar atrás de volta, mas cara, com 10 segundos, tá fazendo um bang smoke ali, atrás do jogador, vem correndo com 6 segundos, tem que plantar de qualquer jeito, vai chegar, vai clicar, tá, Cerato, dá cobertura, mas é eliminado, é o Falenzão contra dois, bastante confiante, que vai ser o cara da rua, que vai aparecer primeiro, mas é o fundo, vem, Falem, vira bem, e agora, é um X1, já entendeu, vai se movimentando, mas deu o prefário no lado errado, ponto do Xteric, 3 a 0, que eles estão em casa, eles querem representar o país, mas a bang da furia é maravilhosa, Falenzão, garante o abate, Falem, aproveita a WP, não gostaria de ter isso aqui, enquanto o Aditadio é dando pelas mãos, mas o Pérez já leva ele agora, vai arrascando, ele é passando de cacinhado, Falenzão de Adalho, já pune mais um, mas é pego de contas, Yuri, absurdo disparo do Yuri, pune o Nodius, e agora é só o Quenix, contra três, é a grande vantagem, é o grande momento para a furia, é o herói do round, Falenzão aí, puxa a sua de ofício. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né, mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Não, aqui bastante, porque vai ter uma bang para ele jogar antes da sombra. Falenzão, tá lá, e mais... Nas costas vai subindo a rapaziada, Cassi aqui a preparar uma bang, é surpreendido, Yuri leva o primeiro, mas não espera, mas falem! Olha, mais uma vez, ele fazendo vingança, ele faz movimentação, finge, pelo menos uma correria em direção a B, talvez ele tente terminar para lá, mas acho que ele quer chamar a rotação. O problema, Abidão, é esse jogador aí, Salazar, pode dificultar. Ele foi pegar uma K nessa região da rua, vamos ver o duelo dos dois, hein? Falem pode levar vantagem, é o que acontece! Não acredito, ele tem dura, meu amigo. Insurdo, professor verdadeiro, tem que confiar realmente. E agora? É o nód, o timing é cruel demais para o Arte agora, estava de olho, foi proteger para não ter a pressão em cima do Falem. E aí, um x1, Falemzão de novo, muito machucado, mas não tem defiso kit no adversário. Ele vai avançando, o Falem está de olho, vamos ver a chegada! Falem neles! Boa tratela do professor, não está confiando no Brasil, não é? O link está fixado na Twitch, no banner da Twitch, enfim. Tem chance de você ganhar até um PCzão apostando no Batwoman, então aproveita para entender um pouquinho melhor, enquanto o Kroggen já levou o primeiro, mas a Fúria vem cá, vem cá, ai, 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 a Fúria levou ele. O nód abre para surpreender o Yuri, e a casa cai muito cedo, né? A Fúria tentou... Redando, né, no começo, a Xteric faz uma batida aí, caverna, empurra a Fúria, que só tinha a opção de jogar... Vê que também tem o esgoto, né? Olha, Fúria encontra a Arte, o Arte vence o confronto inicial, mas o Peri estava atento ali para fazer a vingança, e a Fúria, né, que vai tentar pressionar essa região, mas perde o Cacerato na ligação, né? Aparece ali o Nodes na ligação, consegue garantir o abate, a Fúria entende, né, que está pressionada, já que tem toda a informação aqui do Xteric, já, esse fome sai de aço, forçada a sair da posição por causa da Molotov, e vem a Bang, perfeita, e o Shell garante o se abate, passa para o caminhão, não foi visto, Peri, derrubado pelo Yuri! E aí, o plant do Falenzão, enquanto o Nodes de um lado, o Quenix do outro, ainda existe o mundo, pela chegada do Quenix garante o se abate, o Nodes aproveita essa baguncinha, e o Shell está com 15 de HP para levar os dois, difícil, já visto, já encontrado, eliminado, ponto do Xteric, o 5 a 3. Enquanto olha o Salazar, está cravado aí no Falenzão, opa! A Bang passou atrás do Salazar, mesmo assim o Falenzão, né, aproveita e, por isso, né, por isso que não dá para, de novo, o Cacerato não que o fundamental do round, está de olho por aqui, se mexeu no timing, cara. Famoso o timing, né? Esse é duro, né? É duríssimo. Alguém, com certeza. Não sabe fazer o básico. Porra, é só olhar o sapão. E tem os mais experientes, é só olhar o sapão, é óbvio para isso, um avanço do duplo, o sapão. É, 1,31, sei lá, 1,15 do round, quando... Falei, ouviu. Ainda sobra com a lista. Ah, com certeza. Olha lá o paralisão. Alguém tem que pagar tudo. 4 no chão, Molotov no pé, matou o primeiro, mas aí também. Yuri escapa ali, no disparo, sobrevive contar a história, mas o Art não terá a mesma chance. Rapidamente punido. Gravei um encontro aqui para saber dessa vez e não vai ter do fio. Amigo, o Shelly pegou de costas, que não entendeu que poderia ter jogador no cimento, derrubado. E aí, derruba esse cara, atropela essa arma, vamos ver o Crying estar ali de olho. Encontra o Casterat, que vence o duelo. Derruba o jogador. A FURIA com 20 segundos tem que acelerar, mas a boa banda do Talazar, o bom disparo também, pune já a chegada do Falenzão. O Casterat tenta empurtar, a Flash foi maravilhosa, mas ele acaba pensando duas vezes com 10 segundos. Parou ali um pouquinho, puxou o 3 de mão e é realmente guardar para o próximo round. Ponto da X-Telic, o oitavo deles. Aqui é guardar, o FURIA tentou fazer um domínio rápido ali no esgoto, justamente por... E quem classifica, quem se junta a Maus que atropelou a complexe hoje. O Odios buscou arte, mas a troca é bem feita. Vai se aproximando, é a C4 das costas do Fallen, de Galil, vamos o Fallenzão, não, não deu para ele, Alguer cantou demais. E agora, meus amigos, tem que fazer esse cara sofrer rápido e é o que o Xelo faz. Bom trabalho, garante o abate, Cacerato agora, pressionado, vamos Cacerato, já levou o Perry rapidamente, preocupado com a ligação, mas aí, essas banyas do Kings vão atrapalhar, vão fazer com que a FURIA perca mais um tempinho ali para colocar a C4 no chão, tempo que o Salazar vai se aproximando cada vez mais na retaguarda, olha o time agora, o Cacerato olhou para trás e não viu ninguém, chega o Salazar de FINE, o Cacerato já apareceu na tela dele, e o Salazar Pune, troca de arma, vai procurar, encontra, mas o Xelo foi melhor, mais rápido do gatilho, vamos Brasil, falta só mais um, derruba o Quix aqui, ele vem escalando, vem procurando, vem defuse kit, tem o tempo ali, correndo contra ele, já se denuncia, já não tem mais nenhuma surpresa, vai de um lado, vai para o outro, faz o clique, força a movimentação do Yuri, e agora, é um contra um, ele está desarmando, ele está terminando o round, Xelo, não, consegue garantir o abate, mais um ponto, o Dexter, que eu vou morrer nesses rounds, já foi, ai, é o Falenzão, agora, marcando a entrada do fundo, já encontrou o primeiro, falta mais um, é o Pistoleiro, Falenzão, garante o duplo abate, a vantagem é nossa, mas o Yuri, ai, 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 percebeu aqui, agora, pressentindo o perigo, ele veio na B mais cedo, não conseguiu nada, ai, 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 que beleza, um abraço, Quenix, até o próximo round, Xelo, surpreendido, Nodius, vai proteger, o plant é realizado, meu amigo, levou dois ainda, o Nodius, mas a Fúria, dá um basta nessa rodada, ponto para eles, é o quarto da Fúria, ninguém vem aqui para essa região, todo mundo passa direto, para o povo, não é possível, ai, o Falenzão procurando, chegou, levou o primeiro, Falenzão, acaba com o round junto do Cacerato, ponto da Fúria, 9 a 5, é, os deuses do, a Smoke aqui, o One Way, por parte da Fúria, tendo para se defender, a chegada dos jogadores, Cacerato, não ficou cego, ele busca o pé da Smoke, abre o caminho para a Fúria, continua protegendo sua região, Falenzão entra em ação novamente, já pune o Kraken também, a Smoke tira o Falenzão, a Molotov tira o Falenzão da rodada, mas o Art, já consegue levar o Celazar, a Bang Bang é perfeitinha, deixando muito cego, o Quinx, o Nodius, está de pé ali, mas é por pouco tempo, já sabem dele, a Fúria pôde punir, ele começa a correr, ele começa a fugir, para para trocar tiro, ele não quis morrer depois do tempo, é ponto da Fúria, é Fúriainho, escalando agora ali as escadas, e o Falenzão que vai ser pressionado, vamos ver a abertura dele, a flash foi boa, cegou demais, e o Yuri está muito, serve derrubado, Falenzão, o Quinx foi no Preface, se não, ele vai matar mais um, Cacerato tentou somar, mas é derrubado na Smoke, e agora, o Quinx já está desalupindo as mãos, e tapou nele o gelo, agachou no Pixel, escapou do tiro, tem ainda o mundo, mas aí, na abertura, passou rasgando o primeiro, garante, abate o segundo, a Art traz de volta, está com pouquíssima vida o Craig, é a chance, o Art, mas ele não sabe onde está o cara, se escondeu, escapou ali da visão, e o outro, não está nem jogando, só quer saber aí, no próximo mapa, aí o Art garante esse abate, vai pressionar, mas com a plant da C4 aberto, tinha que ser, opa, não é tão aberto assim o plant não, vem pro clico agora o Art, forçou movimentação, procura o abate, vai pro desarme, na foca, ele consegue encontrar o Art, e o round fica pre-exteric, acho, acho que é isso, na real ele tentou compensar, a demora do Beck, é, compensar a demora que foi o Beck, tentou chegar ali, matar um cara, e voltar pra continuar, continuar na vontade, legal, já rolou a troca aqui de início, uma punição rápida, mas tem uma bang, pra tirar ele da jogada, ele virou bem, ele volta, mas o pé de vento do elo, e o Kraken tá aqui, abertura em cima do Shell, sem chance irmão, é mais um ponto, você deve confirmar, a casseta machuca, mas não derruba, e vai jogando, vamos ver pra que lado ele vai, faz barulho ali, o C4, ele pune, é o salazar eliminado, mas pra fugir Yuri, o que você vai fazer, vai fugir não, vai ficar mais a frente, e é pego de surpresa, é surpreendido, eliminado, aí vira um 4 contra 4, no walk, imaginando que podem ter passado, já pro bomb, enquanto falem, ai, 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 é pego na movimentação, pro Phoenix, vai vindo aqui, agora, que o Steric inteira, com a 70 somar na smoke, de novo, dá errado, e aí um 2 contra 4, vai cair o Art, vai caindo um por um, meus amigos, a equipe do Steric, vai sair na frente, nessa série, por aqui, porque o Shell, está sozinho, é eliminado, 13 a 7, vitória, muito positiva, olha, os caras falando até português, aqui para comemorar, tem uma uspzinha na distância, agora puxa, a do Alberita, caso os caras tentem atropelar, ele tem a vantagem, mas olha, a fúria vem, conjunto pelo gronde, pelo corredor, onde vem aqui a chegada, vem agora a Band, aí, aí caiu o Farinzão, o Shell tá de volta, vamos por, o Shell derrubado, o Phoenix segura, muito bem, derruba 3 jogadores, olha o Art, também entra em ação, agora só o Cry, não sabem dele, o Art já viu, já tem a informação de editar o cara, o Kassa traz o defuse kit, vamos o fúria, o Art dá o dano, o Art finaliza, e a fúria vem para o desarme, é 1 a 0, está aí na frente, a fúria, belíssimo rod do KS, chamando a responsabilidade no primeiro rod, bora lá, bidão, vamos embora agora, que o Farin vai punir o primeiro jogador, o Yuri já leva o dele também, começa do jeito maravilhoso, equipe da fúria, mais uma rodada, tem que seguir, vai abrindo, o Kasserato, está de olho nos strafes, é para trocar tiro, é uma K, Kasserato não trocou com o Kinnick, você vê que abertura, bem feita, e o Shell quer trazer agora o abate também, já viu o Krag, passou rasgando ali, de Mach 10, e corrige o round, deixa agora um 3v3, correria em direção, a gente está o Watt sozinho, no meio do caminho, pode surpreender, já pegou o primeiro, no duelo agora, é ele de novo, brilha, garante mais um duplo abate, e a C4 está dropada, já entenderam para onde foi o Salazar também, então a fúria tem toda, em forma favorável, que vida fúria, o Salazar vai chegar de mim, mas como ele deletou o Watt, dormiu, o Yuri dormiu ali, encostado na parede, mas ele trouxe de volta, 2x0, e o ótimo cenário para a gente, que é esse forçado, aí pós pista, a WP do Fallen na rodada, ele não foi agressivo, agora sim, ele vai aparecer para a primeira vez, vamos ver o Fallen que são, os 3v4, voltou, não matou no primeiro 3v3, o brigão, esquece, e tá, na beirada da Smoke também, perigo, 20 segundos, agora Yuri, Fallen, consegue seus amados, Yuri na Smoke, matou 2, antecipou bem, o Fallen, finaliza essa rodada, ponto da fúria, ponto da fúria, é bang para soltar, dentro do Yuri, Yuri que vai escapando, a primeira flecha, pega ele, mas o Fallen que busca, um abate, caem os dois, problemas na fúria, com 14 segundos, cheio da equipe da, XR não sobreviu, com arma alguma, a cara do Noura, está de pé, então, 4-1 para a fúria, então, o Art vai pressionado, vai segurar aqui a frente, levou o primeiro Art, e faltou bala, mas aí o Shell, sai de volta, salazar, se aproveitar elas rapidamente, vai aproximando agora o Yuri, conferindo alguns ângulos, o Noura pode aparecer, mas o Fallen faz primeiro, leva o primeiro, jogador, Noura leva dois, e o Fallenzão, já mete a marcha ré, tenta sobreviver, agora a explosão, mas o Noura não vai deixar, ponto da Xteric, o avanço, fica a gaia longa, aí tem uma boa flecha, por cima ali do telhado, o Shell traz de volta, vamos Shell, mais um, mais um, ele foge bem também, tá ótimo, o Fallenzão, tá de olho na abertura, teve o timing melhor, já deixa o Brasil voltar a brilhar, aqui no Ceralha, de uma puta teve seus tempos, o Noura, ai ai ai, já foi pescado, e agora resta só mais um, é o Shell, o Fallenzão estava só esperando, e é mais um pescado, que dia do Fallen, estava a impressão, Fallenzão é de W, acerto, dispara de abertura, estava já pulindo, primeira movimentação, já trava, mas novamente, novamente, vai se livrando da saída do tapete, ficando tudo um pouco mais simples agora, a Serato ainda vai somando pelo cemitério, então está em boa posição, a Fure de não ter nenhum problema por aqui, garantir esse round, ai 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 ai, falei cedo demais, porque agora eu vou fazer em dia da W, se ele erra o tiro, o Pé ele pressiona, ele atropela, e era um contra quatro, o Pé ele domina o bobe, e aí tem a chance do clutch, os caras com o Pé ele, já foi visto, já sabe dele, e aí, vence o round, o Pé ele era eco, e ele era tão sozinho contra quatro, roundaço do Xteric, para surpreender os jogadores, agora vem um atropelo, em direção a bom trabalho do Yuri, levou primeiro, mas é trocado, cai o Xelo sem terminada, Cacerato busca mais um abate, e o Cacerato coloca a fúria da rodada, faz essa dupla eliminação, confere, meu Deus, o Art já sabe do cara do tapete, é a C4, pingou no radar aqui já ela, e o Cacerato junto do Art, podem surpreender no posicionamento, Art partiu para cima, já as gols são azar, já encontra mais um, e a fúria garante, volta contra a fúria, vem o Fallen buscar jogo neste meio, agora em apuros, muito cego, não consegue escapar, errou o disfarco muito pouco, mas agora eu estou, avançou no meio, avançou no tapete, deu certo inicialmente, mas a tropa da Xteric vai, passando rápida para A, Cacerato chegou, não tinha Spook aqui, nossa, ele só dois, ele garante um de bônus, que nem deu ali, o Lopato é boa, o Pé ele vai ter que sair dessa região, vai virando um hambúrguerzinho, vamos ver agora, para, para, para você, o que é isso? não quer se der, opa, vai tentar, vai tentar a granadinha, ai, 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 sobrevive o Pé ele, e o Nodes, agora aproveita, mas a Cacerato garante, mas o Nodes levou dois, mesmo assim, a fúria vai para o redomínio, vai para o desarme, e o ponto é brasileiro, 7 a 5, meu Deus, que round tem isso, esperando para fazer o estrago, ai, 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 ui, ui, uma bala para o granada, pelo dano, desde aqui, da fúria da devolução, não foi fatal ainda, vem a Molotov, vai se segurando os jogadores, ai, vamos lá, trocas, o Krohagen, faz um bom abate, deixa ainda agora, 3 contra 2, e a X-Téril, que avança, meio costas, a fúria já não tem tempo a perder, vai ter que pressionar essa B, de qualquer jeito, onde só tem um jogador, transpirando a smoke, e abrir, mas ele vai trocar tiros, antes da smoke, aparecer, então agora o Fahen vai sabendo, onde tem um dos jogadores, pode ser o único, vamos ver se o Fahen planta, essa C4, coloca no chão agora, ai, 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 mas é ele, é ele, o verdadeiro contra 3, o Krohagen já chegou na voadora, não querendo, vamos embora, é para vir em sufoco, é para vir buscar uns abates mágicos, nas costas já está chegando o Nodes, a Molotov queima bastante primeiro, mas o Fahen, está jogando bomba, vai cair de graça, vai cair do Art também, lá vem a pressão, está o time inteiro, o Dexteric por ali, o Yuri, tem o que que pode, mas é ponto de Namara, que é isso, está por aqui esperando, o Schella vai dar o contato, perde o duelo, o Yuri tenta a vingança e consegue, consegue a eliminação, e agora, ai, 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 tinha incendiada no outro lado, mas o Fahen atropelou o Salazar, resta um Quenix, a Fahen não sabe, agora já sabe, mas o cara é bom, o cara é bombom, vamos ver, o Plant não dá tempo, o Caceratu não pega, a C4 já caiu longe, muito longe, para garantir esse Plant, ponto da Xteric, aqui é a aposta, e a aposta da Xteric está bem melhor, o Fahen acabou caindo, está tempo de voltar, ainda mais agora, não tem mais o mesmo corredor, não tem mais o que fazer, é aqui ou não é lugar nenhum, Yuri está esperando por cima, vem a movimentação, o Salazar, Arnoldius está todo mundo aqui, a Fahen entendeu agora, e o Art, vai para o Soutinho, e o Salazar, garante esse duelo, vitória, em mais um round da Xteric, cedo, o problema é que, ou você atravessa uma smoke, ou você espera o último segundo, vamos ver o Perry agora na movimentação, o Art já está atravessando ali, as granadas do corredor, surpreende o Perry, garante esse abate, o Kraken vai tentar trazer de volta, a Fahen tem que surpreender ali, mais agressivo, mais à frente, vai se matando, Kraken, e aí, no Nod sozinho, alguém atropela esse cara, a Fahen sobrevindo, vai passando agora, tentativa de punch, vai ser realizada pelo Fahen, mais um quanto, mas é isso, é ponto da Fahen, é uma queda mais rápida, agressiva, surpreendendo ali demais, com as Tech Nines, atropelando, e o Salazar, é assim, o do Fahen, round, vai se bevendo ali, por menos uma, uma décima, e se tomar a Dakar, é melhor para o, porque não dá, porque é aspirando, os caras jogar, e aí, Kraken saindo da smoke, vai ter punição, Fahen estava de olho, não ficou cego na bang, C4 vai ao solo, continua de pé por aqui, na movimentação, bom trabalho do Arte, mas o Fahen, é de ligado, o Nod já levou o Arte, Cacerato, é ele, salva nós, Cacerato, é, para os caras dominar, sabe, ele está redominado, agora com o Bang, e escapou das flechas, Cacerato e Arte, já pôrem, vem dominando, agora rápido, o Arte atravessa, agora, toda a piscina, e aí, o Arte está de MP9, ele pode caçar, ele vai acelerando agora, mas ele é derrubado, pelo Koenigs, era uma boa, ele tenta trocar tiro, para lá no campeonato, e agora os Bangs, a chegada rápida, Cacerato, atropelado, estava cego, só saiu atirando, o Kraken, não consegue fazer punição, ele mudando, adoria planejamento de início, domina rápido, é saber, já tem aqui, uma preparação de punição no meio, já vazou o câmbio do Arte, ai, 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 Salazar abre o pixel, pode surpreender, é exato, o Chão já tinha, conferiu, não vi ninguém naquele ângulo, agora já tinha, um CT cravado, o Arte tenta a punição, e é o dominó, é um dominó isso aqui, o Yuri vai tentando acreditar, em trazer de volta o round, mas acaba sendo, ali, totalmente cego, e o Fallenzão, já está vendo a movimentação, quer pressionar, procura um prepare, vai ser derrubado, o round é maravilhoso, porque eles vão ter agora, armamento para o crescente da partida, basicamente, ai, bidão, que round difícil, bora, round lento, ninguém quer errar, mas quem aparece, é o verdadeiro, é o Fallen, de A.W., bota a Alpi na mão dele, que ele resolve, é isso, é bom tirar essas das cartas, é bom, é bom demais, e ai, já levou o primeiro, será que encontra mais um, a Fúria, está também um pouquinho tímida, não foi tão correndo, ele buscar mais um, está ótimo, 12 a 11, a Fúria, a 1 round, e a Fúria, vai executando a movimentação, já vai escapando, dá pezinho, ali para surpreender não, é na raça, é o Xelo, mas chegou o Paddy, pegou o Fallen, a C4, Kacerato está de volta, mas a casa cai, o Kragen leva a 2, Salazar pega o seu, e o Art, a última esperança, surpreende, mas eliminado, 12 a 12, overtime, o Kragen vai chegando, Kacerato faz a vingança, já vai abrindo o ângulo, e o Salazar, por ele, retorna, região de segurança agora, vai segurar o bombe sozinho, o Fúria não sabe disso ainda, vamos ver a abertura, Xela por cima, já pescado, que leitura, o Salazar já estava na mira no lugar certo, Kacerato vai, se a pessoa não te queria, o Júlio, chama a atenção do outro lado, mas agora, não tem como plantar, pegou o primeiro, tem que clicar, vamos ver a chegada do Nodes, nos últimos instantes, ele soube ler muito bem o lance, ponto para a equipe do Xterra, tem outra incendiada para ser utilizada primeiro, mas a Fúria está muito próxima, o Art surpreende, Kragen ainda leva um, vai tomar mais outra, não, não, é horrível, ai, ai, tomou o HS, mas, incendiada, voa, força, o Shell, abre, ele abre, matando, derruba o Salazar, deixa um 3v3 ainda, Yuri, o timing do Yuri, aqui vai ser importante também, tem que ver com o tempo que ele vai esperar, ai, meu Deus, ele tocou isso aqui agora, vale, pegou o pé, ele é trocado, H&E foi longo, Cassato na frente, Cacerato no X1 agora, valendo tudo para a Fúria, a granada, passa também, e o Cacerato, bate para cima, encontra o jogador, e carente, aonde da Fúria, Cacerato, salva nós, o Art vai passando na Smoke, a chegada é rápida, Salazar não contava com isso, mas tinha outro cara, olha o que esse maluco está perdido, Cacerato faz o abate, Quirix defende ali, a gente já está esse maluco, Cacerato está atento, leva ele, o Quirix também caiu, e agora é só o Perry que traz para o X1, de novo, Cacerato nunca te pedi nada, ele tem 6 balas para atirar, sem ter que dar o ojo, faz barulho, acelera, Cacerato salva a Fúria, mais uma dele, mais um ponto no Brasil, esse tapete, o Fallen dá a cobertura, não, não, volta, pode dar o rollback no round, não valeu, não valeu, tem até uma incendiária ainda, mas vai ter que ser na raça mesmo, que ele vai defender, a banca foi boa, tirou a visão dele, abre bem, leva o primeiro jogador, mas acaba caindo, o Caio Fallen também, eu junto com ele, posta aqui o da Fúria agora, vai tentar segurar com uma smoke, mas ficou claro, olha o Shella pegou o primeiro, vai tentar, consegue mais um, a Fúria se defende por aquilo, assistiu, com certeza, e aí, beleza, Fallenzão, já consegue a punição, já derruba ali o Nodius, já o Phoenix ia pegar o Yuri, mas o Fallen já faz, faz um abate, a ondaço da Fúria, 15 a 14, garante, a sua incendiária no meio do caminho, o Bang foi boa do Shell, ele consegue, concentrar o spray, levou o primeiro, vamos, Shella, mais um, não consegue, Alex agora na distância, pune bastante, ele não, ele quis, ele machuca, mas ele acaba caindo, agora a vantagem é, acaba a escopita da base, Yuri tem uma boa, ganhei, Pokémon, não mata, Nodius tá vivo, Salazar, já pega o Yuri, mas o Yuri queimou, calentiu esse abate, vamos ver, Fallen então, mandam bem demais, Salazar errou o tiro, vamos Fúria, tá se aproximando, a galera é ótima, quase levou os dois, e aí, só resta mais um, já se entregou, desarma alguém, pelo amor de Deus, vai pro desarme, quanto é Fúria, a Fúria, a Fúria, fez o mapa, 36x14, estamos vivos, vamos pra Ancent, se for acontecer, vamos embora, Xteric ou Fúria, quem valeu a vantagem, Jorguinha aparece, já atropela o primeiro, mas o Otis tá de volta, olha o Xelo, é a Fúria, partido pra cima deles, tentando sair na frente, podendo, ficar 1x0, escapa da flash, oh, oh, que beleza, duplo abate do Xelim, round maravilhoso, pra equipe da Fúria, é só valorizar um pouquinho mais, e o ponto, já tá na nossa conta, Fúria contra o Xteric, quem sai 0-3, a Fúria não quer se eliminar do Conselo, agora uma coisa tem que ser comentada, o que o FNX, saiu a bomba das suas mãos, tá de smoke, chegou somando o quagre de smoke, do mal, e agora é o Phoenix, derruba esse cara, tira ele da posição, Yuri, em curta distância, garante esse abate, balazarta na frente da smoke, já puniu, quer fugir, consegue tapar, não deixa o ponto acontecer, já tá no meio, sabe do Salazar, quer se livrar dele, vem o Lotovo pra forçar a movimentação, vai ter que se apagar, o Salazar não vai perder a vida, mas também não consegue ajudar ali, não consegue atrapalhar, a vida da Fúria na B por enquanto, mas olha, quer dizer, olha onde já tá o Perry, avançando, a Fúria parou completamente, esperou, aí que seria errar, mas, o Fallen deixou o bumbum dando sopa, e o Nodius não teve dó, até a vida, deixa eu sentar aí, ninguém exposto, o Perry com a Smoke na mão, é surpresinha pra ele, já caiu o primeiro, o Salazar tá de volta, mas cai ele, cai o Nodius, e o round fica muito bom pra gente, a C4 é plantada, a vantagem passa pro nosso lado, só que o Kraken estão escondidos no escurinho, ai, 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 é chegada, o Krik levou o primeiro, Kassina tá de volta, e aí, é um X1, já Krikô, vai desarmando, Kassina tá tento varado, vai perder o round, Krik faz o redomínio, e o ponto fica pra X-Tedic, pode ser bom, é que o X-Tedic não tá tão atento quanto a isso, guia a Nado Gerardo primeiro, aí o Krik já chegando aqui no corredouro, vai abrir a Smoke, a Fúria, perde o Kassirato nessa jogada, perde o Arte, mas domina o bomba, domina o bomba, o Xelo chega até o Bacarco-47 pra trabalhar, ele tá com a C4, jogou pra trás, passou ali, ai, 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 esse pezinho no VU, fale por muito pouco o Krik ali, pra garantir esse abate, pra cancelar um plant, plant aberto da C4, pode ser bom pra equipe da Fúria aqui nesse round ainda, vamos ver como que vai jogar, Yuri, já leva o Krik, deixa a vantagem um pouquinho maior, e já entendeu, hein, os caras que estavam no escuro, foram pela rampa, fazem barulho, manda a Bang pro Yuri abrir, mas eles se escondem bem, o timing não foi tão perfeito, e agora, a fúria do Krik, Yuri, segura o dedo, rajando pra cima dos dois, e o round fica bom demais pra Fúria, e consegue vencer um round muito mais bonito, olha o Xelo de novo, tá vindo aqui pelo meio, agora ficou cego, mas garante esse abate, esse liver do Krik, mais uma abertura de ambos por ele, na Smoke não tá seguro não, com o Enix, Xelo, tá vendo coisas atrás das paredes ali, buscando os abates, facilitando pro Brasil, mas agora é surpreendido, só que tem defesa, que não tem a troca, pelo menos o Farinzão já leva vantagem, Yuri, tá de olho, atacamos o Xelo, mas tem que destacar o Yuri, que fez no round passado, sensacional de back 10 também, pra dar liberdade, chega, girando ali, esse Beyblade, que virou fogo depois, esqueci de falar né, obrigado Betpum, Arty, lá do meio, o Xelo tava de olho, é a C4, o Xelo, acaba morto pelo companheiro, acabou entrando na frente, mas ele matou o Krik antes de ser derrubado, o Arty também foi punido, foi castigado, olha o Cacerato, pena dele, tem dois caras aqui, o Cacerato vai fazer a abertura no momento certo, mas não tá batando, não tá encaixando ali o HS do Cacerato, e agora, dois contra quatro, e aí a situação tá muito ruim pra fora, olha o setup criado, pelo X-Tag nesse round, o Fogio tentando no meio de um fogo cruzado, o Yuri ainda leva o dele, pode garantir esse punch, pode garantir uma economia a mais, procura a fuga na próxima rodada, uma bangzinha pra cima, pra se reposicionar, ele sai bem, mas não busca o abate, olha só, quatro de HP em um, 13 no outro, e o round é, cara fechada, situação aqui importante, olha o Yuri chegando no duelo, contra o Peri, tentou dominar a frente, não deu certo, enquanto o Cacerato já sabe, já entendeu onde tá o Quínex, mas o Shell é derrubado, não deixa a liberdade, a cura do catatiro, o Zacht perde o confronto, mas o Cacerato vinga ele imediato, tem mais um, Cacerato, dessa vez, não dá espaço pra erro, garante mais um abate, vence os duelos, e aí força a X-Telic tomar decisões agressivas, o Nodius vai vir mais uma bang, e aí, aqui que mora o perigo, não trocar de remédio entre os dois jogadores, o Nodius vai encontrar o Cacerato, que 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 é o perigo, cara, não é possível, o Demetron, nunca critiquei, a Fúria não usou nenhuma vez, esse lado do mapa, e aí, vem a chegada, Shell encontrou o dia 1º, vai virar o segundo, Shell, duplo abate ele pra ele, mas cai, aí o Arte cai, o Shell são armas no chão, tem smokes, hein, bidão? Vamos ver agora, a Fúria tá sem as granadas pra entrada, o Salazar tá ali esperando, vem o Molotov pra tirar o caco-bomb, vem a Bang, pra tirar o Salazar da jogada, mas não conseguiu matar ele, tá Cacerato, valeizão, e agora, pelo amor de Deus, esse só mais um maluco, tá de USP, cara, tá de USP, dá tiro nele, finaliza esse cara, ponto da Fúria, ponto 3.4, a vitória do mapa pra aqui, da Stereck, no mapa da série, é um botão da Fúria, aí, é muita granada no meio, o Shell tava cego, tomando muito HE, Molotov, eliminado, sai na frente, é que se cair aqui esse round, e a Fúria, vai fazer o que pra devolver, o Arte pula, pra pegar informação, é punido, no Odius, leva mais um, Valen traz de volta, tenta acelerar na B, mas tem outro jogador esperando por ele, é o PN, dupla bate, ponto da Stereck, Valen da vida, tem uma movimentação rápida, Fúria, que sai, o Valen, dele, acaba sendo surpreendido, o Koeniks deu a volta no meio, pegou de costas, o Kacerato, que o round agora, tá mais do que encaminhado, o Arte, ainda vai tentar punir alguém, tá o Koeniks ali esperando, tentando buscar jogo, vai tentar caçar o Arte, não quer deixar ele guardar, nem essa pistolinha ali, o Koeniks, e vai ter a chance, de surpreender, tá muito bem postado, uma bala só, é o que ele precisa, é dando, cara, foi absurdo a minha jogada dele, agora correria em direção, ah, ele não tem jogadores em posição, a Fúria vai transposicionar a tempo ainda, o Fallen com o PN, o Arte já caiu no Smoke, o Kacerato tá aqui no meio do caminho também, Kacerato vence o duelo, mas tá difícil pra ele, tem que sair fora, o Yuri já foi derrubado, o Fallenzão, usando aqui a Smoke de proteção, mas o domínio da Stereck é muito forte pra cá, eu não sei se a gente tem mais pausa, mas eu acho que é o momento, de trocar mais uma ideia, se tiver. No corredor, o PN vai querer pressionar, o Arte vai querer pressionar, não estava esperando, cai, mexendo, cara, outro round, parece que acaba em dois segundos, com o Seteiro da Fúria aqui, agora vai ser um acidente, prendida, e os jogadores da Fúria, o Bombsite foi limpo muito rápido, o Arte na abertura, pegou o primeiro jogador, tenta fugir, acaba caindo, cai o Kacerato também, e o Fallen, não sobrevive, as três armas encontradas, eliminadas, ai, 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 é o gap agora, o buraco estava ali, e o Fallen vai tentar preencher, dessa região, quando cai, os dois caras, de novo, toda hora, onde quer entrar, a X-Tel que entra, matando todo mundo, e o round já é deles, é um 12x7, a Fúria, está muito próxima, de ser eliminada, é a única equipe, inteiramente dinamarquesa, no primeiro campeonato, da Dinamarca, e eles podem continuar, a fazer o seu caminho, o Kacerato, erra o disparo, 12x7, o Kills ali, está rasgando, e agora, correria para a Ault, está o Fallenzão de MP9, para segurar a tropa toda, já foi atropelado, cai o Fallen, vem o Arte, tenta se proteger, mas eles vão para cima dele, o Arte esperou uma molotov, não, é na bala, Kacerato traz de volta, está fiante, confortável, para acabar com o round, é para acabar com a Fúria, mas vamos ver se vai ser um shell, garantir a eliminação, e o Kragen, leva o primeiro, cai o Yuri, cai a Fúria, Xterk está de pé, está viva no campeonato, e continua, sua jornada por aqui, e a Fúria, não vai ter aquele comeback, não vai ter, a chance de fazer, de trazer de volta, o campeonato, infelizmente, e aí, curtiu o vídeo? Espero que você realmente, tenha gostado do vídeo, não se esqueça, se inscreve, deixa o like, para trazer mais conteúdos como esse, as estatísticas do jogo, vou deixar aqui em cima, caso você queira, pause e analisa, fechou? Te espero no próximo vídeo, valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho